Aê, aê, esse é o DJ Araújo DJ Araújo, da ZN pra favela, vai, 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 vai Descontrole no bailão, no 12, rola putaria Descontrole no bailão, na Marconi, é só putaria Fim de baile, geral trepa com as putas na favelinha Fim de baile, geral trepa com as putas na favelinha Fim de baile, geral trepa com as putas na favelinha Fim de baile, geral trepa com as putas na favelinha Descontrole no bailão, no 12, rola putaria Descontrole no bailão, na Marconi, é só putaria Tu tá querendo me dar e eu querendo te comer Tu tá querendo me dar e eu querendo te comer Hoje no beco do Elipa, tu senta na pica louca de MD Hoje no beco, tu senta na pica louca de MD Hoje no beco do Elipa, tu senta na pica louca de MD Hoje no beco do Elipa, tu senta na pica louca de MD Tu tá querendo me dar e eu querendo te comer Hoje no beco do Elipa, tu senta na pica louca de MD Hoje no beco do Elipa, tu senta na pica louca de MD Descontrole no bailão, no 12, rola putaria Descontrole no bailão, na Marconi, é só putaria Fim de baile, geral trepa com as putas na favelinha Fim de baile, geral trepa com as putas na favelinha Fim de baile, geral trepa com as putas na favelinha Fim de baile, geral trepa com as putas na favelinha Tenta na pica louca de MD Tu tá querendo me dar e eu querendo te comer Hoje no beco do Elipa tu senta na pica louca de MD Hoje no beco do Elipa tu senta na pica louca de MD